Infantil, oh meu bom Jesus, que a todos conduz, olhai as crianças do nosso Brasil. Criança com alegria, com os andorinhas, E o Jesus me dizia, vindia minhas criancinhas. Hoje no céu um aceno, os anjos dizem amém, Porque Jesus Nazareno foi criancinha também. Criança feliz, feliz a cantar, alegre em balar, seu sonho infantil. Oh meu bom Jesus, que a todos conduz, olhai as crianças do nosso Brasil. Oh meu bom Jesus, que a todos conduz, olhai as crianças do nosso Brasil. Que legal, a gente está de volta, são 4 horas e 46 minutinhos ao vivo com o Magazine. E é claro, ouvindo aqui Manoel Passos, Maria Eduarda e toda essa galerinha, gente, Em homenagem ao dia das crianças que é hoje, dia 12 de outubro. E para você que não sabe, o Manoel é amazonense, violinista, cantor, compositor e professor de violão. E aí ele faz esse show musical infantil, que é Criança Feliz, Feliz a Cantar, não é isso Manoel? Isso Nath, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Então, esse projeto, na realidade, ele visa sim como um dos objetivos resgatar as músicas infantis Que foram gravadas no passado para as crianças de hoje em dia, né? Para que elas possam ter contato com essa música de essência mesmo. Então, eu fiz um repertório baseado nas músicas do Balão Mágico, do Vinícius de Moraes, Arca de Noé e algumas canticas de roda. Que bacana, olha, eu acho tão bacana isso, né? Porque a gente realmente viaja no tempo, por exemplo. Eu estava aqui relembrando também a minha infância, enfim, são muitas músicas legais. E o Manoel, inclusive, ele vai se apresentar, tá? No domingo, dia 14 agora de outubro, no Super Bazar da Cris, que é uma edição especial aí de Dia das Crianças, inclusive, já começou hoje. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como é que vai ser esse show, a duração também. Então, nós vamos nos apresentar agora no dia 14, né? Agradecendo, inclusive, ao convite que nos foi feito, no Super Bazar da Cris, aí com a criançada também. Então, e o show, nós vamos fazer um show com uma duração de aproximadamente uma hora. E o repertório todo, ele voltado para músicas infantis, né? Como eu falei para você, vamos fazer um repertório direcionado às crianças, em festejo a esse mês, que é o mês assim que a gente festejo, o mês das crianças, né? Mas que, na realidade, nós consideramos o Dia das Crianças todos os dias do ano. É verdade. Agora, gente, para quem não sabe, o Manuel começou esse lindo projeto em 2007. E hoje você canta para aproximadamente quantas crianças? Tem um número exato? Bem, atualmente, porque varia muito assim aonde eu vou, tal, essa coisa toda. Mas atualmente, o nosso trabalho, ele está envolvendo aproximadamente mais de 3 mil crianças, né? Porque nós estamos trabalhando com crianças das escolas da Zona Leste, com instituições de caridade, da Zona Oeste também, de comunidades, que a gente, essas comunidades ribeirinhas também, nós levamos o projeto. Então, atualmente, nós estamos trabalhando aproximadamente com 3 mil crianças, né? E nós tivemos a felicidade agora, no dia 6 de outubro, passado, levarmos o projeto infantil Criança Feliz, Feliz a Cantar, para o Teatro Amazonas, né? Nossa, que legal! Nós fizemos. E a minha felicidade, assim, maior nessa coisa toda, Nath, é que as crianças que foram ao teatro são crianças moradoras dessas áreas, assim, mais distantes, né? Obrigado, obrigado mesmo. E aqui eu quero agradecer a todos vocês que sempre nos deram aquela força para que o projeto continue andando. Que legal! Uma super oportunidade, né? Crianças carentes, que nunca tiveram oportunidade, de repente, de ir até o Teatro Amazonas, foram justamente lá para prestigiar esse super show. Que bacana, Manoel! Agora, fala um pouquinho para a gente dessa garotada aqui, que faz parte junto com você. Então, essas crianças aqui, elas estudam numa escola que fica localizada aqui na Zona Leste, no bairro Jorge Teixeira, que é a escola Elisabessa Freire, que a escola também abraçou comigo o projeto, e deu suporte também necessário. E elas têm se apresentado comigo, né? Em alguns programas de televisão e tal. Aí, quando surgiu o convite da produção aqui do programa, eu gostaria de até agradecer para que nós viéssemos até aqui. Aí, eu imediatamente entrei em contato com o gestor, com os professores da escola, e elas vieram aqui para me ajudar a fazer o programa. Que legal! Agora, é muito treino que vocês têm que ter para cantar desse jeito? Como é que funciona? Peraí, deixa eu ver aqui rapidinho o teu microfone. Deixa eu ver se está ligado aqui, que eu acho que não está funcionando. Está ok, minha produção? Já? Fala aí, pode falar para a gente testar. Oi! Oi! Agora sim! De novo, responde aí para a gente, como é que é? É muito difícil ter que treinar, ter que ensaiar para ser uma ótima cantora, assim como vocês são? Sim, a gente tem que treinar muito até conseguir. Às vezes a gente erra, é normal, a gente sempre fica nervosa, mas sempre dá certo. E de ter vindo aqui hoje, você ficou nervosa? Um pouco! Um pouquinho! Aí, depois que começou a cantar, relaxou, ficou tudo certo, é isso? Foi! Olha, eu quero desejar já um feliz dia das crianças para vocês, viu? Vocês são lindas. Pedir o que de presente do papai e da mamãe? Eu vou pedir uma LOL. Ah, vai pedir ainda, a bonequinha, aquela pequenininha, né? É. Olha só, está vendo? Criança adora brinquedo, não é não, Manoel? Brinquedo é com criança mesmo. Ó, vou fazer o seguinte, então. Vou deixar você cantar mais um pouquinho aqui, tá, Manoel? Porque para você que está em casa, presta bastante atenção, chama toda garotada para frente da televisão, porque tem apresentação. Já estou vendo. Que bichinho que é aquele ali, hein? Como é o nome daquele bichinho? Como é? Puga e o Percevejo. A Puga e o Percevejo? Gente, vocês não estão entendendo. A Puga e o Percevejo estão aqui ao vivo no Magazine para a apresentação, então, de Manoel Passos e a criançada ao vivo agora. A Puga e o Percevejo fizeram uma combinação, fizeram a serenata embaixo do meu colchão. Quero ouvir! Tosse, retosse, procuro, mas não vejo. Não sei se era a Puga ou se era o Percevejo. Tosse, retosse, procuro, mas não vejo. Não sei se era a Puga ou se era o Percevejo. A Puga toca banjo, Percevejo, violão. E o danado do piolho também toca rabequão. A Puga toca banjo, Percevejo, violão. O danado do piolho também toca rabequão. Quero ouvir! Tosse, retosse, procuro, mas não vejo. Não sei se era a Puga ou se era o Percevejo. Tosse, retosse, procuro, mas não vejo. Não sei se era a Puga ou se era o Percevejo. Lá vem a dona Puga vestidinha de balão. Dá o braço ao piolho, uma restrada no salão. Lá vem a dona Puga vestidinha de balão. Dá o braço ao piolho, uma restrada no salão. Oi! Tosse, retosse, procuro, mas não vejo. Não sei se era a Puga ou se era o Percevejo. Tosse, retosse, procuro, mas não vejo. Não sei se era a pulga ou se era o percevejo. O Bazar da Crise vai acontecer sexta, sábado e domingo na Arena da Amazônia, a partir das 11h até as 23h. Nós temos atrações para a família inteira. É um evento voltado para o público infantil, mas também tem programação para o papai e a mamãe aproveitar também o final de semana junto com a criançada. Pois é, gente. São mais de 200 lojas e todas levando produtos com preços promocionais. E tem lojas para adultos e para crianças, inclusive para bebês. Nós temos dois corredores, que é o corredor da LOL e o corredor Patrulha Canina. Então, esses dois corredores você vai encontrar só produto infantil. E aí os demais corredores é produto adulto também. E aí na programação tem shows, tem desfiles, palestras? Exatamente. A gente vai ter agora hoje uma peça teatral, que é o Sonho de Princesa. Eles vão estar lá fazendo uma peça bem legal para usar a imaginação da criançada. Amanhã nós vamos ter o desfile de cães, sábado e domingo. E também sábado nós teremos desfile tanto para os adultos quanto para as crianças. E domingo a gente vai ter um talk show com pediatra, cardiologista, odontologia, todos voltados para as crianças também. E aí os papais podem ir acompanhar, ter mais informações sobre como cuidar dos pequenininhos. Então é um evento mesmo para toda a família. Tem áreas de alimentação, tem brinquedos, vai todo mundo se divertir e tem um fim de semana bem legal. E lembrando que não paga para entrar, muitas pessoas têm essa dúvida. É, exatamente. Então, para entrar no Bazar da Cris é gratuito, tá? Inclusive toda essa programação ela é gratuita. Nós vamos ter um estacionamento também gratuito. A gente tem um estacionamento na lateral da Arena Amadeu Teixeira, que é um estacionamento bem grande, cabe bastante carro lá. As laterais também entrando pelo Vasco Vasco e pela Arena Amadeu Teixeira no pódio também. A gente tem um acesso bem bacana lá de estacionamento. E toda essa programação ela é gratuita. Então, vale a pena. Sexta, hoje já começou, vai até 11 da noite. Amanhã e domingo começa 11 da manhã e também vai até as 11 da noite. Então, vai ter... Inclusive a gente mostrou muita coisa aqui. Vai ter inclusive o cover de crianças, né? Isso, é verdade. Sexta, sábado e domingo nós vamos ter o concurso do cover. Então, assim, vai ter lá a criançada com a Companhia Drilhares fazendo esse cover, esse concurso, tem premiação para a criançada. Nós vamos ter também teatro de fantoche, né? E bastante, bastante atração para a criançada. Nós temos dois espaços kids com bastante brinquedos bem recheados, né? Então, assim, tem atração para a criançada chegar lá 11 horas da manhã e sair 11 horas da noite. E comer muita coisa gostosa. Inclusive a gente recebeu muitos parceiros que vão estar lá aqui na Cozinha do Magazine. Cozinha da Rosete, teve o cachorro quente delicioso que a gente recebeu aqui. Que delícia, né? Que delícia. Então, muita coisa boa mesmo nesse fim de semana. Está todo mundo convidado. Aproveita para comprar o presente da criançada lá ou vai mesmo só para participar, aproveitar toda essa programação que é gratuita. Todo mundo pode levar o filho, pode ficar lá curtindo bastante. Obrigada, viu, Monique, pela sua participação. Eu que agradeço. E sucesso aí em mais uma edição do Bazar da Cris. Amém. O próximo já tem data? 7, 8 e 9 de dezembro na Arena da Amazônia, nosso super bazar de Natal, né? Maravilha. A gente vai falar mais para vocês aqui, claro. E olha só, gente, nesse dia das crianças, a gente resolveu mostrar aqui o quanto é bom ser criança, né? E viver aí essa fase com tudo que se tem direito. E é encantador ver eles descobrindo o mundo aos poucos, como deve ser. E a gente vai mostrar isso agora na reportagem da Carol Queiroz. Como é seu nome? Isabela. De quê? Isabela de Sousa Rocha Costa. Muito bem. Quanto anos você tem? Eu tenho 4. Como é o 4? 4 anos. Você faz o dedinho. Eu gosto de brincar com meus coleguinhas e eu gosto de brincar com eles. Fazer amizade com eles. E eu ajudo a professora, eu brinco com as minhas bonecas, meus bonecos. Tá calor demais. O que a criança pode fazer? Pode brincar. Pode brincar. Pode brincar com o seu cachorro. Você pode se fazia. Se fazia de princesa. Eu posso andar de pijama pela rua. Pode comer pipoca. Sou muito uma criança feliz. Demais demais. Criança não precisa se culpar com nada. Só ir brincar. E o que é pra você ser criança? Quando a gente é criança, não tem que se preocupar com quase nada do mundo adulto. Nossos únicos problemas são pequenos e, às vezes, até gostosos. Como, por exemplo, o que pedir de Natal ou, se não, bolar um plano maligno pra poder fugir do castigo. Mas, infelizmente, nem tudo dura pra sempre. Uma hora a gente tem que crescer. É, o engraçado é que, quando a gente é criança, quer ser adulto. E aí, quando chega nessa fase, sente uma falta daquela época boa. É, pra muita gente, ser criança deixa saudade. Brincar, brincar. Poxa. Pegar os amigos, né, a vizinhança, todo mundo se reunir pra brincar. Era muito bom. Jogar bola na rua é uma coisa tão simples e comum que hoje a gente não vê mais isso acontecendo. Pula, pula. Às vezes a gente pega até de peãozinho, bola de gude, esse tipo de coisa. Deixa saudade? Deixa e muita. Vontade de voltar e ser criança? Se pudesse, mas... Essa saudade é boa mesmo. Principalmente quando não vem acompanhada daquela carga de arrependimento por não ter saboreado a infância como ela deve ser. Muita gente não sabe, mas essa doce fase da vida tem reflexo direto no adulto que vamos nos tornar. A infância tem importância pro desenvolvimento da criança na vida adulta, né? É na infância que a criança inicia o desenvolvimento do aspecto emocional, cognitivo, social. E isso vai proporcionar a determinação, o desenvolvimento, na verdade, da autoestima e da autoimagem da criança. Que isso são aspectos importantíssimos pro desenvolvimento dela seguintes, né? Mas o mundo tá mudado e hoje as crianças estão mais presas a brinquedos tecnológicos. E a uma rotina pesada de atividades. Hoje, pela diversidade, as crianças hoje são muito estimuladas cognitivamente, né? A criança, um bebezinho, pega lá um smartphone e tem a habilidade de que, se a gente for pensar um tempo atrás, as crianças não tinham isso. Eu entendo que hoje a preocupação do futuro, de como estimular, faz com que a criança tenha uma agenda muito preenchida. E esquecem, né? Os pais, no sentido de orientação, esquecem de deixar um pouquinho nessa agenda o brincar. Ou então, o tempo ósseo mesmo, porque o tempo ósseo, pra criança, ele vai estimular a criatividade, né? Ele vai... a imaginação é que interage com o mundo real da fantasia. A criança, ela precisa ter o mundo da fantasia dela pra justamente fazer todo esse desenvolvimento. O índice de depressão infantil é altíssimo. O nível de ansiedade em crianças, porque ela precisa da conta, precisa da conta, precisa da conta. E os pais têm que ter essa responsabilidade em poder parar e colocar, né? Incluir na agenda da criança o brincar. O brincar, ele vai habilitar exatamente isso. A criança, ela vai poder entender esse mundo, é uma prévia desse mundo que ela vive, né? É uma prévia de como entender o adulto, quando o adulto cobra, quando não cobra. E vai ter isso na escola, no inglês que participa. O esporte, ele é importante. Fazer nada ou tudo ao mesmo tempo, desde que seja usando a imaginação. Cada um do seu jeito, como deve ser. Por que que é bom ser criança, me fala? É porque eu posso brincar com meus amigos. Porque a gente pode brincar, a gente pode jogar bola, a gente pode comer bimbo, pode comer bimbo. Então, a criança é muito feliz. É muito bom mesmo ser criança. E, assim, hoje nessa data, sei que é uma data feliz de comemoração, mas a gente lembra daquelas crianças que infelizmente não têm a chance de poder aproveitar essa fase e de que não têm o respeito que merecem. É muito importante, gente, que a gente olhe por esses pequenos também, que de alguma forma a gente ajude e ajude a protegê-los. Então, tem que ficar de olho em todos eles. Aqueles que são nossos, que são ali da família, que são perto e os que são de fora também. Porque, se às vezes a família não protege, quem está de fora tem que ter esse papel. Pois é. E é tão bom, né? A gente vai revendo, assim, brincadeiras, revendo essa fase. E vai relembrando, eu acho que é o momento mais lindo, a maior fase que a gente tem na vida. Que é aquela fase da pureza, a fase da inocência. E a fase que você está realmente conhecendo e descobrindo, né, o mundo que vem pela frente. E, ó, seguinte, falando em Dia das Crianças, eu sei que muitas pessoas também se reúnem hoje para fazer boas ações e tudo. No domingo, eu também vou fazer algumas ações solidárias de distribuição de brinquedos. Depois vocês vão lá no meu Instagram para ver onde que eu vou estar, tá bom? Arroba Nath com TH underline nascimento. E eu vou ficar muito feliz em poder realizar também essa ação junto com algumas crianças que precisam muito. Falando em criança, bora brincar? Bora dar presente? Tem presente aqui, olha, mais um tênis do Shopping do Pé, já foi o tênis de menina. Agora tem um tênis de menino aqui para presentear uma criança pelo espectador. Eu ainda estou mastigando o muço, você acredita? O muço da Poli, que preparou ainda pouco. E daqui a pouco tem mais uma receita para a criançada também, viu? Tem uns pedacinhos de coco, não tem? Tem, delícia. Nossa, muito bom, gente. Então vamos lá, olha, para você que está em casa, liga agora aqui para a gente. 21, 23, 10, 20. Ligou, ganhou, porque aqui é assim, tá bom? Dia das crianças, dia muito especial para os nossos pequenos. Então vamos lá, mais um tênis do Shopping do Pé. E nesse exato momento a gente está ao vivo, estou ouvindo por aqui. Será que vai cair uma chuva, hein? Eu acho. Ouvir trovão aqui, vai chover, mas aí a criançada brinca dentro de casa mesmo. Aproveita para brincar do lado de dentro. Com segurança, hein? Vamos lá então. Toca, toca, telefone. Nesta sexta-feira, dia das crianças, bora atender? Oi, boa tarde? Boa tarde. Tudo bem? Com quem a gente fala? O Elbert. O Elbert, é isso? É o primeiro menino hoje por aqui, não é? É. Olha o Elbert. Ainda agora teve uma menina que já ganhou, então esse tênis aqui casou certinho para você, hein? Obrigada pela sua participação. Você fala de qual bairro? Opa. É. Mauazinho. 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 Mauazinho, um grande beijo para todo mundo do Mauazinho. E quantos aninhos você tem, hein? Quantos aninhos você tem, hein? Quantos aninhos? Sete. Sete. Olha, então o tênis vai quase servir no seu pé, tá lindo. Eu sou muito linda, eu tô feliz. Olha, se não servir... Eu tô com amor. Ele tá falando e a gente tá falando e tá uma beleza. Se não servir, você pode trocar para o tamanho que cabe no seu pezinho, tá certo? Você já ganhou mais presentes hoje ou é o primeiro presente do dia? Conta pra gente. Não. É o primeiro? Meu primeiro presente. É o primeiro presente. É o primeiro presente. Parabéns. A gente fica muito feliz aqui do Magazine em poder dar para vocês presentes nesse dia tão especial. Eu vou fazer todo o que possível aí. Como é? Eu vou fazer todo o que possível aí. Não consigo, entendi. Eu sou muito contente. Mas olha, você quer mandar beijo para alguém? Oi, cadê a mamãe e o papai então? Vamos falar rapidinho? O Albert tá na linha com a gente. Ele é dado malzinho, já ganhou tênis. Ah, um beijo para sua irmã? Então pronto. Beijo para você, para sua irmã. Continua na linha, tá bom? Para você saber como é que você vai pegar o seu presente. Beijo. E olha, ainda vai ter mais prêmios aqui. Tem mais voucher aqui da Livraria Lira. E tem a cesta cheia de produtos específicos para criança da linha aí do Menino Maloquinho da BioStratos. Então fica ligado que daqui a pouco a gente atende mais ligação. E também tem mais receita, Nath. Uma receita bem fácil para criança da sala fazer, que é um bolo no pote, no micro-ondas, rapidinho, gostoso. Daqui a pouco você vai ver como é que prepara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.